Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 2.000 no Tesouro IPCA por ano, quanto rende R$ 2.000 no Tesouro IPCA por mês, quanto rende R$ 2.000 no Tesouro IPCA sobre a inflação. Sim, serão três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo passo a passo. Beleza? Então nós vamos falar sobre o Tesouro IPCA, que ele segue a movimentação da inflação, que é um título também, um dos bons títulos do Tesouro Direto. Então peço para você ver aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, também já ative o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. E também qualquer dúvida que você venha a ter sobre o vídeo aqui, que você vai assistir, ou sobre investimentos, você coloca suas dúvidas nos comentários que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente. Beleza? Então bora até o computador, onde iremos falar sobre quanto rende R$ 2.000 no Tesouro IPCA+. Beleza? Antes disso, vou pegar e falar aqui e mostrar primeiramente, quando nós vamos simular para um ano, eu vou utilizar aqui o Tesouro IPCA+, 2026 para esse nosso cálculo. Ele tem então vencimento para 2026, porém, se você já vem acompanhando vários vídeos aqui, ou várias semanas, o Tesouro IPCA+, vem subindo a oferta do seu investimento. Nesse momento temos aqui IPCA+, 6,52. E por que isso vem aumentando, Lucas? Porque nessa semana, se não me engano, ontem, ou enfim, na última semana, foi aprovada a PEC, não sei se foi na Câmara dos Deputados, foi a STF, enfim, alguém dos dois aprovou, aonde aquele estouro no orçamento, no teto de gastos, enfim, isso gera o quê? Um risco fiscal para o país. Por quê? Porque se entra muito dinheiro na economia, consequentemente, mais pessoas com dinheiro, mais pessoas com dinheiro, mais pessoas compram, mais pessoas comprando, mesma quantidade de produtos, nós temos aumento na inflação. Então, além disso, também aumento no risco Brasil, assim citado para os investidores de fora. Então, por conta disso, como tem um risco maior, foi ofertado uma taxa maior. Tanto é que se você for comparar com os demais aqui do longo prazo, ele está com a taxa maior. Por quê? O risco está maior para os próximos 3, 4 anos. E, para o longo prazo, está mais controlado, digamos assim, ok? Então, por conta disso, caso você queira investir no Tesouro IPCA+, 2026, ou qualquer outro aqui do Tesouro Direto, para fixar do IPCA, sempre é interessante levar até o vencimento. Por quê? Se você sair antes do vencimento, poderá ter penalizações no seu investimento inicial e também na rentabilidade. Então, tem a ciência disso. Bora fazer a quantia, então, aqui de quanto rende R$ 2.000 no Tesouro IPCA. Então, ele rende IPCA, que é a inflação, nós já vamos falar, mais o 6,52 ofertado, menos 0,20. O que é esse 0,20? É a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto cobrado pela B3. 0,20 ao ano, no caso. Então, estou utilizando como IPCA, que é a inflação, como 7%, mais o 6,52 ofertado aqui, menos o 0,20 da taxa de custódia, dando, então, 13,32% na soma aí, no caso. E aí, como nós vamos simular para um ano, sim, dentro desse um ano, teremos oscilações no valor do IPCA, que é a da inflação, onde a maior tendência é que a inflação no próximo ano suba. Então, vai dar um valor maior do que isso aqui. Então, bora fazer a conta, que é os R$ 2.000,00, mais os 13,32%, dá R$ 2.266,00, menos os R$ 2.000,00 inicial, que é o valor inicial, sobrando, então, R$ 266,00, basicamente. Lucas, esses R$ 266,00, já é o meu lucro? Não. Por quê? Porque o Tesouro IPCA, assim como vários outros tipos de investimentos, não é isento de imposto de renda. Então, por ele não ser isento de imposto de renda, nós temos que sim descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, ela é sempre descontada sobre a rentabilidade. Então, quer dizer que sobre os R$ 266,40,00, nós vamos descontar essa alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, que vai ser descontada, ela também depende de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto maior o tempo, ou seja, quanto mais tempo ele passar investido, menor será essa alíquota de imposto a ser descontada. No nosso caso, nós estamos simulando, então, para um ano, 365 dias, aonde nós encaixamos entre a alíquota mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual é adotada, então, 17,5% de imposto nesse caso. Então, menos 17,5%, dando, então, R$ 219,78. Então, quer dizer que R$ 2.000,00 no Tesouro IPCA+, vai render algo em torno de R$ 219,00? Sim, mais ou menos isso. Por que mais ou menos isso? Porque, lembrando, teremos sim oscilações no valor do IPCA, na inflação, com maior probabilidade de inflação maior. Então, se a inflação realmente for maior, vai render mais do que esses R$ 219,00, certo? E lembrando, presta atenção, caso você queira aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição, beleza? E agora, a média mensal, Lucas, posso dividir por 12? Pode. Porém, tem uma informação bem importante, que é a seguinte. A média mensal, então, você já acabou de ver R$ 18,31. Entretanto, nós temos que lembrar que se trata do investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. é juros sobre juros, famoso, juros compostos. Então, o primeiro mês, a nossa média é do R$ 18,31. Porém, o primeiro mês vai render algo em torno dos R$ 18,00. Já o décimo segundo mês, algo em torno dos R$ 18,60, por ali, dentro dessa média dos R$ 18,31. Certo? Vamos ver agora a rentabilidade real sobre a inflação, que está aqui embaixo. Os R$ 13,32, aqui de cima, o que está rendendo hoje. Menos a alíquota de imposto, no nosso caso, R$ 17,5. Se fosse para mais de dois anos, usaria 15%. Menos a inflação do período, R$ 7,00. adotada aqui em cima, dando, então, 3,99% de rentabilidade real no Tesouro IPCA+, nesse momento. Então, peço para você, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição. Beleza? E peço para você dar o like, curta o vídeo, então, se inscreva no canal, assim como já ative o sininho também, para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que você tenha sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários as suas dúvidas, que eu estou lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.